Gente, que coisa maravilhosa, que imagem linda essa área aqui, muito colorida, muito verde, muito bonita. Olha, o sol dando um amarelado especial ali. Estamos na rodovia de montanhas aqui no Estado do Espírito Santo e você está acompanhando com a gente essa beleza que estamos gravando aqui nesse vídeo das rodovias do Estado do Espírito Santo. Nós estamos na Serra de Vargem Alta. Essa serra tem mais ou menos, acho que uns 600 metros, né? Ah, é bem alto. A nível do mar. E a gente está, tem que incluir saliva para abrir o ouvido, que já entope. E também a temperatura aqui em Cachoeira estava quase 40 graus. Aqui já mudou tudo. 31, né? 31. Você vê que só nessa andada aqui de Cachoeira até aqui, 7 graus já... Baixou. Baixou. É muito incrível, né? É uma estrada muito bonita, bonita mesmo, onde você parece que foi toda decorada. Olha aqui, as pessoas capricham aqui, os proprietários, todo mundo, cada um quer deixar a sua propriedade mais bonita que a outra. E vale a pena trafegar por aqui para ver como é bonita aqui a nossa região serrana do Estado do Espírito Santo. E aqui nos enfiamos no meio da mata. Olha que legal. Olha que lindo. Bonito mesmo. Você que mora em São Paulo, você que mora em Rio, Minas, que às vezes não tem oportunidade de ver tanta beleza verde assim, né? Está aí num prédio fechado, né? Em locais que não tem tanto verde para ver. Bom, seguindo aí o canal da TV Cachoeira. Nós estamos sempre mostrando as estradas, as cidades, as belezas naturais. Gostamos também, arranha-céus e tudo mais. Mas a gente gosta muito dessa região de montanhas. É tudo muito bonito por aqui. E ao longo da estrada você vai vendo locais acolhedores para você fazer uma parada, aproveitar. Gente, vai vendo, hein? Olha. E estão subindo. Parece que parou de subir, mas tu vai subindo. O Brasil, como eu digo sempre, é um país muito bonito. Faça você parar para olhar e dar valor às coisas aqui do nosso país. Mostrando para vocês o que a TV Cachoeira faz. Então, você que não é seguidor do canal, dá um clique aí, siga, compartilhe, dê like. Faça todas essas operações aí para você ganhar um selo de superfã. É uma honra para nós termos você como superfã da TV Cachoeira. O seu canal de viagens e de lives. Olha como as pessoas vão devagarinho, curtindo a viagem, o carro da frente, nós também. Para que correr, né? Está tudo tão bonito. Vamos a 40. Está vendo a placa ali? Está dizendo vargem alta. E seguindo a frente, pedra azul e BR-262. Aqui é até para prosperidade. Está vendo a gente? Ah.